Oi gente, o vídeo de hoje é pra conversar com vocês sobre esse produtinho aqui da Natura Una, que é o CC Nudme, gente. Vocês viram, né, que eu ganhei ele de presente da minha amiga, a Bárbara Lopes, que seria de mim sem a Bárbara, né? A Bárbara passa me mandando presentinhos, então, bah, muito obrigada desde já pelo presente. E a Bárbara me mandou, gente, o tom médio 24, e ele, quando chegou aqui pra mim, tava um pouquinho claro, porque eu recém tinha voltado da praia, e aí, né, o bronze tava nível hard, mas agora já dei uma desbotada, ainda tô bronzeada, ainda tô mais morena, mas já desbotou um pouquinho, assim. E agora eu tô conseguindo usar esse produtinho aqui, tô testando ele bastante, tô usando ele muito, e acho que chegou a hora de dar a minha opinião sincera sobre ele pra vocês. Bom, gente, como eu disse pra vocês, o meu tom é o médio 24, e são 8 cores desse produtinho aqui, que a Natura tem. O preço dele, se eu não me engano, é R$67, e ele vem com 30ml, tem fator de proteção solar 25. Vou ler aqui pra vocês o que a marca promete sobre o produto. O CC Nudmi FPS UNA é ideal para todos os tons de pele com acabamento natural. A exclusiva tecnologia detox, mas tem hidratação imediata, desperta o tom natural da sua pele e protege das agressões diárias, deixando o aspecto cansado e as manchas para dar lugar a uma pele radiante e naturalmente perfeita. Se você quer alcançar uma pele perfeita e com aspecto natural, o CC Nudmi FPS UNA é a melhor opção. Gente, quando eu comecei a testar ele, eu até contei pra vocês lá no Stories, né, que eu não tava gostando muito, assim, porque a impressão que eu tinha era de que a cobertura era praticamente nada. Vou aplicar ele com o pincelzinho de base da Natura 1, né. E aí, gente, eu fiz um Stories lá, mostrei pra vocês, que eu não tava gostando muito porque ele não cobria nada. Ó, a textura é moussezinha, assim. E a embalagem, gente, é a mesma embalagem da base Matifique, a mesma embalagem do Blur, né, da Natura, que tem resenha de todos esses produtinhos aqui no canal. E aí, eu comecei a testar, comecei a usar ele mais seguido, assim, e comecei a gostar da cobertura, gente. Por quê? Quando que eu comecei a usar esse produto? Quando eu tinha que ir trabalhar, estava atrasada e não estava afim de aplicar base, de fazer maquiagem, de fazer pele, assim. Sabe aquele dia que tu tá corrida e que tu tá cansada, que tu não tá afim de passar base e corretivo? Porque quando tu passa uma base que tem uma cobertura um pouquinho mais alta, se tu não fizer um contorno, ou se tu não passar um blushzinho, pelo menos, fica estranho, né? Pra nós que entendemos, assim, de maquiagem, fica estranho. Então, eu comecei a usar ele naqueles dias que eu tinha que ir pro salão trabalhar e eu não estava afim, gente, de fazer nada no meu rosto, porque quando tu trabalha o dia inteiro, que tu vai ficar o dia inteiro de pé, maquiando, tirando e colocando máscara na correria, às vezes dá preguiça, assim, sabe, de se maquiar. E fazer uma coisa mais elaborada. Mas olha só, comecei a usar ele. E percebam, gente, tudo que ele falou ali, pele natural, acabamento natural, cobertura das imperfeições. Olha. Olha só. Tão vendo como ele não tem uma cobertura alta, né? Não é uma cobertura de base, até porque BB Cream, CC Cream, a principal proposta deles não é cobrir, não é ser uma base. A principal proposta deles é tratar a tua pele, proteger a tua pele, cuidar da tua pele e, no máximo, entregar, assim, ó, uma coberturazinha, né, um acabamento um pouco melhor na pele, uma impressão de pele bonita. E, gente, é exatamente isso que esse produto faz. Vou aproximar um pouquinho a câmera pra vocês verem. Olha só, gente, dá uma olhada aí. Tão vendo como aqui vocês conseguem ver ainda, né, a minha olheira, conseguem ver espinha, conseguem ver, ó, todas as manchinhas que eu tenho na pele. E, desse lado, olha só, como melhorou bastante o aspecto da pele. Só que não parece, né, que eu apliquei, assim, um produto, que eu apliquei uma base, não parece que eu apliquei alguma coisa com cobertura na minha pele. Parece só que ela tá mais bonita, que ela tá melhor, que ela tá ajeitada aqui desse lado do rosto. E é essa a sensação que eu tenho dele, gente. E é por isso que eu tô gostando de usar esse produto. Nesses dias, assim, que eu não tô afim de me maquiar, que eu não tô afim de me arrumar, eu aplico ele no meu rosto. Porque ele já tem o fator de proteção solar, ele tem na fórmula esses componentes que cuidam da pele, que são antipoluição, né, então eu tô com o Cronos, né, porque eu sempre aplico o Cronos, eu sempre uso o Cronos, depois eu venho com ele por cima. E eu acho que ele dá uma boa adaptada ao tom da minha pele. Mesmo nos dias que eu tava ainda mais bronzeada, eu aplicava ele e depois de uma hora, por aí eu me olhava no espelho, ele tava do tom da minha pele, sabe? Então, eu gostei porque ele dá uma adaptada, assim, ao tom da tua pele e olha só, ele ajeita a tua pele, tão vendo? Ele parece que faz uma segunda pele, assim, ó, muito de leve, muito suave, que te ajeita e que te tira, tira da tua pele, ó, fecha os poros, tira aquelas imperfeições mais visíveis, assim, né, aquelas coisas que tu olha pro rosto e enxerga como imperfeição, como algo que tu não gosta. Ele tira, olha só, deixa tudo mais ajeitadinho, mais bonitinho, tão vendo? Sem oferecer uma cobertura de base. Ele é um produto que trata e ajeita a tua pele. Vou aplicar agora aqui, ó, do outro lado do rosto, tá? Coloquei mais um pouquinho no pincel e tô aplicando aqui do outro lado e nós vamos continuar conversando. O que que eu acho, gente, sobre oxidar? A cor dele dá uma oxidada, que eu disse pra vocês, né, ele se adapta, assim, dá uma oxidada e dá uma escurecida. Então, essa minha cor aqui é o tom médio 24 e eu estou usando nesse momento que ainda tem cor no meu corpo, eu ainda tô bronzeadinha, né, e tô conseguindo usar. Ele vai oxidar e vai me deixar mais bronzeadinha, não me deixa branquela. Então, tranquilo de usar. Cuida o tom que tu vai comprar, tá? Se tu é muito branquinho, assim, porque ele dá uma oxidada. Eu não acho, gente, que é um produto que segura a oleosidade na pele. Ele não fica oleoso, assim, mas como ele tem na fórmula componentes pra hidratar a pele, ele acaba deixando a tua pele um pouco mais brilhosa, um pouco mais lustrosa, um pouco mais úmida, assim, sabe? Não é... não chega a ser aquela oleosidade cebosa, assim, mas tu fica com a pele mais úmida, com a pele mais viçosa. É uma coisa que depois de umas duas horas me incomoda um pouco, porque eu percebo, assim, aquele brilho na pele, sabe? No fim do dia, gente, quando eu aplico ele de manhã pra ir pro salão, no fim do dia que eu saio, sei lá, sete horas do salão, quando eu me olho, eu tô muito lustrosa, muito brilhosa. Mas só quando eu não aplico pó. Se tu aplicar um pozinho, se der uma seladinha com um pó, ele já não fica tão brilhosão, assim. Mas mesmo assim, a tua oleosidade da pele vai aparecer. Não é um produto que sai com água, tá? Não é assim, tu vai chorar e ele vai escorrer branco, nada disso. Mas quando eu escovo os dentes, como eu uso muito ele no sábado pra trabalhar, quando eu escovo os dentes, ele sai aqui, ó, um pouquinho na volta da boca, então eu tenho que vir de novo com o pincel e dar uma reaplicada, ó. Tão vendo? Eu passei aqui em cima daquela espinha que vocês viram ao natural, ó. E olha como é que fica. Tão vendo? A espinha continua ali, vocês enxergam a espinha. Mas olha como a minha pele tá mais bonita, né? Parece que eu dei uma remoçada, assim, deu uma melhorada nas perebas gerais da pele. Vou pegar aqui um papelzinho, ó, pra gente testar a transferência aqui desse ladinho, que eu já apliquei há mais tempo, pra vocês verem como ele reage, gente. Ó, o papelzinho, ó, e ele não sai basicamente nada, tão vendo? A pele meio que segura ele, né, ele fica sequinho, assim, não é que ele mate bem secão, mas ele fica sequinho, tá, e ele senta bem na pele. A única coisa que é um pouco chata, assim, é se tu quiser agora vir com uma segunda camada, se tu aplicar muito produto e se ele não tiver bem sequinho, ele meio que mancha, assim, sabe? Em alguns lugares do rosto fica, parece que manchado, parece que ele fica aparecendo ali no teu rosto. Então, pra aplicar uma segunda camada, tem que ser pouco produto e bem espalhadinho, assim, bem esfumadinho com o pincel ou com a esponja, porque senão ele vai dar uma manchadinha. O batom que eu tô usando, gente, é da Natura Una, é o Nude 2C, esse tonzinho aqui, ó, que eu gosto bastante. E acho que é um batomzinho bem legal também pra tu usar naquele dia que tu não tá afim de aplicar, nada no teu rosto, tá? Ó, ele não marca as linhas, tão vendo como eu não tô, assim, ó, com mais linhas no meu rosto, né? Não é aquele tipo de produto que vai aumentar o número de rugas que tu tem no rosto, pelo contrário, ele deixa tua pele mais bonita, mais jovem e é um produto pra ser usado no dia a dia, é um produto pra tu usar, como eu disse, naqueles dias que tu não tá muito afim de se maquiar, que tu não tá muito afim de nada, né? Porque tem dias que a gente tá assim, a gente não tá afim de fazer altas produções, tu só não quer que a tua pele fique com as piores perebas à mostra. Então, é nesse dia que eu acho que vale a pena usar esse produtinho aqui da Natura Una. Ele tem fator de proteção solar 25, como eu disse pra vocês, né? Já é aí muito bom pra quem tem preguiça de usar protetor solar. Eu sempre uso o Cronos, né? Quase todos os dias eu aplico o Cronos, que tem fator de proteção solar 30. Então, depois eu venho com ele por cima, então... E fica tudo bem, fica tudo protegido, né? Fico com a pele do rosto protegida. Mas, gente, de coração, assim, eu gostei, acho que é um produto pra tu usar mesmo no dia a dia, em momento algum ele vai substituir a base ou o corretivo, nada disso, mas é um produto legal pra esses dias, assim, né? Que a gente não tá afim de fazer grandes produções. Então, não sou uma pessoa adepta ao uso de BB Cream, CC Cream, eu prefiro mesmo usar uma basezinha, assim, com um pouquinho mais de cobertura, mas, ultimamente, eu tô gostando bastante de usar ele justamente por causa desse resultado rápido, fácil, principalmente naqueles dias que tu tem que acordar 7 da manhã pra levar o filho no colégio, né? Sabe como é que é aqueles dias, assim, que tu tem que sair, ah, meio que dormindo? Então, eu tô gostando de usar esse produtinho, por isso, preciso me redimir, né? Porque quando eu testei ele nos primeiros dias, eu falei lá no Stories que eu não tinha gostado muito, que eu achava que não valia a pena, mas agora, confesso que eu tô gostando bastante do CC, da Natura Una. Tem resenha aqui no canal do CC da Eudora, também uma resenha antiga, mas tem resenha aqui no canal, tá? Os produtos são bem parecidos, gente, eles são bem parecidos mesmo, na cobertura, na duração, tudo. E se vocês quiserem olhar, então, tá? Passem por lá e deem uma conferidinha. Mas gostei bastante, acho que vale a pena e espero que vocês tenham gostado. Muitas meninas me perguntaram o que eu tinha achado, né, sobre esse produto. Tá aí a minha opinião, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem aqui abaixo, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!